Atenção gatinho Teu, todo teu Vai gatinho Minha, toda minha Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu vai gatinho Te procurei Hoje Sou feliz Com você Que é tudo o que sonhei Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo Eu te amo E o meu sangue Bebe por você Você Me enlouquece Me enlouquece Você É o que quero Eu sou Prisioneiro 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 desse seu amor Toda Toda Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo E o meu sangue E o meu sangue Bebe por você Grande gatinho Eu te amo 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 Eu te amo